Tem alguém nesse momento, nesse exato momento, que está morrendo de saudade de você. Agora, quem é esse alguém, inclusive com letra inicial, a gente vai saber tudo agora, direto ao ponto, sem enrolação. Você está no Clarividência Online, respira fundo, essa mesa se inicia agora. Alguém nesse exato momento morre de saudade de você. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Tem alguém nesse exato momento que morre de saudade de você. Aliança. Alguém que você tenha, já de cara, tá? De cara, a gente já vai eliminar esse grupo aqui de pessoas. Pessoas que têm uma aliança. Você usa uma aliança com alguém. Você é casado? Você tem um relacionamento sério? Você tem um compromisso com alguém? Essa pessoa aí tá com muita saudade de você. Quer muito te ver e já tá fazendo planos de o que a gente pode fazer juntos. Vamos sair pra jantar. Tá dando aquele Google em restaurantes. Tá buscando algo pra diversificar, tá? Pra sair com você, encontrar você, porque tá com saudade. Alguém que não é uma surpresa pra você tá com saudade, né? Na verdade, é algo natural. Porque eu vejo intensidade entre vocês. Eu vejo um bem querer, tá? E a vontade de querer estar juntos. Então, a gente sente falta do que é bom. A gente sente falta do que a gente gosta e não tá ali presente naquele momento. É aquela pessoa que gosta de te mandar mensagem. É a pessoa apaixonada. É a pessoa que tá no encantamento, no amor, né? Tá gostando, tá curtindo, tá vivendo o momento. E por isso tá com saudade de você. Isso é um fato que a gente tem na primeira energia dessa mesa, tá? Agora, vejo também pessoas que estão com saudade e estão esperando exatamente a sua resposta. Ou a sua atitude. A pessoa já fez por onde? Já fez ali o dever de casa. Agora, cabe a você dar o próximo passo. Dar a próxima resposta. Enviar realmente se sim ou não. Ah, não tô afim. Ah, quero ir. Ah, não quero. Tá? E não se force a fazer o que você não deseja. Ok? Se a pessoa tá com saudade, quer te ver, legal. Mas cada um lida com o seu próprio sentimento. Você não é obrigada a ceder só porque a pessoa tá com saudade. Porque tem essa energia aqui na mesa. Ok? Eu vejo pessoas aqui recebendo presente. Se tem alguém que tá distante de você e tá com saudade porque tá distante, pode botar. Daqui pra sete dias você vai tá ganhando um presente dessa pessoa. Ou essa pessoa foi em algum lugar e aí recebeu algo, ganhou algo. E aí ela viu, ah, isso aqui eu não vou usar não. Mas, poxa, eu sei que ela gosta. Eu sei que ele gosta. Eu sei que ele usaria. Eu sei que ela usaria. Eu vou dar pra ele. Vou dar pra ela, entendeu? Ter esse cuidado, esse carinho de pensar em... Poxa, eu não gosto, mas eu vou dar pra ele porque ele gosta. Eu vou dar pra ela porque ela gosta. Não por sobra. E sim por saber que você curte. Tá? Algo assim específico. Digamos que, ah, foi numa inauguração de uma loja. E aí eles estavam dando nessa loja uma lembrancinha. Né, digamos, cara de maquiagem. E aí a pessoa olhou assim, poxa, não é meu tom. Ah, não é o que eu curto. Mas eu sei que ela curte. Eu sei que, né? Então eu vou dar pra ela. Vou dar pra ela. Então essa pessoa aqui, né, é... Tem um carinho por você também. Tem essa outra energia de alguém que ganhou algo, recebeu algo. E lembrou de você. Eu esteve num lugar e lembrou de você porque poderia estar tendo ali também. Minha distribuição de algo e, ah, vou pegar uma pra ela também. Vou pegar uma pra ele também. E aí quer te encontrar pra te dar isso. Entende? E aí essa saudade. Ah, aproveita e reveja o mata essa saudade e entrega o pessoalmente, né? Tem essa energia aqui na mesa também pra vocês. Tá? Mas em essência, a pessoa que tá morrendo de saudade de vocês nesse momento, tem carinho. Tem, sim, tá? Um bem querer por você é a saudade de alguém que vale a pena. Não tenha dúvida disso. Tudo bem? Me fala também sobre respeito. Sobre essa pessoa ter muito respeito por você. E pode, sim, estar num momento de carência. Pode ser que essa pessoa esteja carente. A saudade seja atrelada também a uma carência. Mas não que isso seja negativo. E isso pode ser bem resolvido. Vamos ver a letra dessa pessoa que tá com saudade nesse exato momento de você? Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. E você vai colocar aqui nos comentários. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. Me fala de alguém que tá com saudade também. Que pode fazer um convite. Mas um convite assim. Durante semanas, tá? De segunda a sexta. A pessoa te manda uma mensagem. Ah, final de semana. Bora fazer um passeio num parque? Bora tomar sol? Vamos pra praia? Vamos pra cachoeira? Vamos ver o pôr do sol? Sol, entendeu? Tem essa energia aqui de um convite desse aqui que pode te dar um astral. Renovar o teu astral aí, tá? E aí, por que não? Por que não? Letra inicial. Vamos saber tudo agora. Lembrando que pode ser nome, sobrenome. É o apelido de todas as situações aqui que foram ditas. Temos um Z. L. Da zona leste, essa pessoa? Boa. Z. Z. R. P. Lembrando, pode ser nome, sobrenome ou apelido. O. Rondônia. Paraná. Vai que há uma abreviação aí pra você também, né? Hum, se atente aí. Rodrigo, né? Também. Y. É, Rogério. Rogério V. Forte. E F. Fernando. Vai me contando aqui nos comentários. Meu amigo e minha amiga, agradeço o seu like, mas não vai embora ainda não, que eu vou te trazer uma mensagem pro seu dia de hoje. Caminhos muito aberto para receber declaração nesse dia de hoje, pessoas se declararem o seu magnetismo pro amor muito aberto e muito em alta, tá? Mensagem especial do baú cigano pra vocês pro seu dia de hoje, pode ter ligação com a mesa ou não, tá? Receba. Se apoie nesses bons momentos, se apoie nesses bons momentos, se apoie nessas boas energias, se apoie nessas pessoas que te querem bem, porque assim você vai ter uma jornada gloriosa, tá? Eu sei que às vezes a gente se impacta muito pelo negativo, às vezes a gente tem tanta coisa boa, mas é aquela pessoa que agiu de uma forma ríspida ou que te fez ali se sentir mal por alguma questão. Às vezes a gente valoriza mais essa intencionalidade negativa do que o positivo. Então vamos fazer esse exercício nós mesmos, conosco mesmo, valorizando quem traz essa alegria, quem nos quer bem, quem realmente tem nos detalhes esse bem querer por nós, né? Porque assim vale muito mais a pena. Agradeço a sua presença, agradeço o seu like, a gente se encontra de domingo a domingo, sempre com tiragens inéditas aqui no Clarividência Online. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!